Galera, sem querer, meu joelho encostou aqui no negócio da câmera e desligou. Tá, já tirei aqui a ponta dele. Ah, gente, vocês quiserem aprender a fazer ele? Tipo, vocês só precisam tirar a parte de cima que você aperta. Que você aperta assim, olha. Que você aperta. Se você for desse, você só vai tirar a parte de cima que aperta e vai cerrar embaixo. Não sei, errei. Fica marrita logo de uma vez pra ver se saiu. Saiu. Então, galera, já peguei aqui outro fósforo, né? Agora. Ui. Vou botar aqui com paciência. Ô, Biel. Ô, Biel Gamer, eu acho que tu vai assistir esse vídeo, eu acho. Eu acho que o Biel Gamer vai assistir esse vídeo. Ô, Biel Gamer, leva a tua Beyblade aí que eu vou levar a minha, viu? As minhas três. A gente pode fazer batalha. Gente. A puto quebrou. A puto quebrou lá dentro. Ferrou. Vai. Deu uma merda. Vou ter que tentar tirar. Vai, tá saindo. Tá saindo. E esse lugar também tá... Mole. Vai. Saiu, saiu. Não queria sair não, galera, mas saiu. Vai. Gente, consegui encaixar. Pegou uma ponta nova e deixei ele um pouquinho maior. Bora ver se ele tá no mal. Tá no mal, agora ele não tá, agora ele tá no mal do ataque. Ah, pega, tá com até minha mão. Não sei se ele não dá certo. Então, deixa eu tentar mudar. Consegui. Vou voltar. Essa daqui é a batalha final, gente. Vai. Batalha final não. Tem que ver se essa daqui vai contra o Pegasus. O top foi contra o Pegasus no final, né? Então, nadando o Pegasus. O Pegasus deu uma tacada ali na parede. Vai. E o top vai vencer. Vai, 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 vai. E o top... O Pegasus vencer no final, galera. Se você gostou dessa batalha épica de Pei Blade, já deixa aquela sinhurtada no like. Pelo Pegasus. Blade Metaphilies. Bom, gente. Eu vou pegar aqui uma fresta pelo Mobzen. E vou mandar pra vocês verem como é o desenho do Pegasus.